Hoje, gente, pode se inscrever no meu canal que o Chicote vai estralar Vamos lá, gente! Ai, meu Deus! É possível! É possível! Vai, Maria! Vai, Maria! Meu Deus do céu! A mulher vai cair doida! Hoje vai ter festa! Vai ter festa em Minas! Vai ter festa em Betinho! Vai ter festa em Betinho hoje! O couro tá estralando, meu irmão! O couro tá estralando, meu irmão! Tá estralando, meu irmão! Tá estralando! Cara, não pensei que ia conseguir! Vai mais um! Sobe mais um! Vou beber uma água aqui! Olha aí! Maria Afonso! Eu vou dar uma festa de bailão na minha casa! Vou quebrar a porra toda! Vamos me inscrever no canal! No meu canal! Que não vai dar ruim! Fala, Gleidson! Gleidson, se inscreva nesse canal da Maria Afonso! Pra você ficar muito feliz, Gleidson! Hoje é aniversário da Maria Afonso! Ela vai bater mil inscritos! Vou narrar a voz dela aqui! A voz dela aqui! Vou narrar a voz dela! Galera! Hoje, gente, pode se inscrever no meu canal! Que o chicote vai estralar! Eu tô fazendo esse vídeo aqui! Em agradecimento dos meus mil inscritos! Quero agradecer o CD! Se inscrever vídeos por jogar no link! Quero agradecer o Thiago da Dancinha! 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 Tô fazendo esse vídeo aqui! Porque meu canal vai chegar a mim! Hoje eu tô endoidando o cabeção no meio dessa mata aqui! Vou me jogar ali! Vou tacar fogo na bagaça todinha, meu irmão! Tamo junto, Maria Afonso, meu querido! Quer de alguma coisa, Maria! Tá subindo! Tá subindo! Queria Maria Afonso! Acho que é Maria Afonso! Com certeza deve estar com o Diarreca! Com certeza! Carlos Henrique! Tamo junto! Ah, só falta mais três! Deixa o Sedeca jogando o vídeo! Manda o flow de Sedeca! Arrebenta o teclado, meu querido! Arrebenta o teclado! Fala Angel Santos! Arrebenta o teclado! Fala Eduardo Aguarina! Arrebenta o teclado! Arrebenta o teclado! Tá subindo! Vai bater! Vai bater! É agora, meu irmão! É agora! É a festa para Maria Afonso! É a festa, meu irmão! É a festa, meu irmão! E vou aumentar o som da bagaça daqui! Vou aumentar o som, meu irmão! E a festa, meu irmão! Vai! Vai! Vai, meu irmão! Vai! Vai, meu irmão! Vamos supor! Sai desse número possuído! Sai, Satanás! Sai! Sai desse número! Sai desse número maligno! Sai desse número maligno! Saravasto! Vou chamar o pastor Sedeca pra exorcizar isso E sai, Satanás Sai Porra, meu irmão É mil, manuco E o couro come, manuco Hoje, gente Pode se inscrever no meu canal Que o chicote vai estravar